Oi bagunceiros, tudo bem com vocês? Gente, olha, esse vídeo aqui, ele é meio que um especial de Natal Porque é com todos os meus primos, olha aqui É uma brincadeira que eu e a Nana, infelizmente, não vão satisfar Porque a gente preparou Que é uma caça a tesouro com dicas, enigmas E no final vai ter presente Então vai ser muito divertido Então vamos logo começar Mas antes de começar o vídeo, gente, já clica no gostei Se inscreve no canal e me segue no meu Insta Porque lá eu mostro tudo pra vocês Então vamos começar Oi, vocês estão em um enigma No final, quem ganhar vai ter presente E a primeira dica é... 4, é meu número favorito Sou vermelho e gosto de ficar do lado de fora E aí bagunceiros, vocês já sabem o que é? Vamos ver, quem vai acertar? Eu estou perdendo 4 é meu número favorito Uma placa de carro? Uma placa de carro Não Não, minha segura fica aqui, por favor Quem está acertando? Não posso falar O que é que eu falo é a resposta, gente E vale dentro de casa e fora 4 é meu número favorito Sou vermelho e gosto de ficar do lado de fora Então, mas ele é lado de fora Lá de fora É 4, 4 Pensem no número 4 4, 4 rodas 4, 4 E pode ficar do lado de fora Vermelho Uau, o número favorito de ser Isso é o número 4 Davi chutou que era Por acaso, esse daqui tem o número 4 Agora vai continuar procurando 1, 2, 3, 3, 4 Como vai estar? Não, não foi isso Eu achei Ah, não, eu ainda achei Onde é que estava, Ana? Estava naquele negócio ali que eu não sei o nome No quadriciclo Meu número favorito é quadros Super vermelho Olha aqui, gente Cadê o número 4? Mas é aqui Cadê o número 4? Magu, o nome é quadriciclo E tem 4 rodas E tem 4 rodas E além disso Gosto de ficar do lado de fora, né? Pronto, bora Todo mundo quer pegar Não, mas a gente 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 Agora é que a mãe A história Ela é a primeira Segunda dica Segunda dica Todo mundo me tem De mim tem vários estilos E de... O que que tá escrito aqui? Todo mundo me tem De mim tem vários estilos E de cami... É de caminhar A Bela, quem que vai ser a Bela? A Bela Mas a Nana foi errando umas coisas aí Isso, né? Tendo o cara com a gente É de caminhar Eu não quero E de caminhar Eu não quero parar E aí consegue achar Já E aí já consegue achar isso também Gente, gosta de caminhar Tem vários estilos E qual é o número? Tanto faz Dica, tá lá dentro GOL! Fala em lá em cima O joca? O joca? O joca? Vai colocar a vinha dele? Não pode subir Ei, qual é a dica mesmo? Gosta de caminhar? Tu acha que a gente não pega sapato? Aqui não tem nada Ah não, tem sim Encontrei Eu achei! Eu achei! Gente, era um sapato Vocês conseguiram acessar? Eu achei! Eu vou encontrar aí Tá bom Você tem que achar, né? Você tem que achar Vai, Davi Quer ajuda? Não! Feliz! Ai, eu quero um lanchinho gelado e melhor agora Já sobe em novo Eu achei! Eu achei! Vai, como? Gente, a gente vai cumprir e ele cai na madeira Eu tenho que achar mal Gente! Ai, eu tô trabalhando A coisa que vem na frente e ninguém tá baixando Ele tava aí, cruzado É que nem eu Adoro pular pingue-pongue Agora eu já sabia Não é Dá, Duda Gente, eu adoro pular Pingue-pongue Já sabem quem eu sou? Pingue-pongue Vem, vamos, vamos Passe, gente E eu tô aqui, não E eu tô descarta, mas eu tô correndo Gente, eu acho que ela é a pingue-pongue Pingue-pongue Ai, aqui tem Apple Achei! E o melhor subrão Vai, vai, vai Passe a dúvida de ler Vai, Duda Quinta dica Ai, aqui tá frio Que tal um chapéu Até mesmo Um cachecol Que tal um chapéu Até mesmo um cachecol Aqui tá frio Ai, Gavele Ô, Bela Se for rosa Uma pista aqui dentro Ou se for rosa Uma pista lá Gente, a gente tá fazendo eles correm Eita, Gavele Gente, a gente tá fazendo o boneco de neve A gente falou tão rápido Já acharam Vai lá, Magu Que tal ver uma paisagem bonita e na madeira pisar Vai, Landa, Carre, Carre, Landa E ele vai ler Deixa eu ver qual é o número da vida É o sétimo Uau, tá muito perto da dica final É o sétimo Que tal nós brincarmos Porque só nessa época é fácil nos achar Observação prata Eu acho que já sei o que é Prata Gente, tá falando com a observação prata Eles acham que tá aqui dentro Ei, de novo, né, de novo Dica final Todo mundo junto É Natal, é Natal Gente, aqui é um diálogo, tá A Bela fala Ai, que vontade de fazer minha Não pode até terminar Que vontade de fazer minha cartinha logo para o Papai Noel Nana responde Eu também quero E não esquece de colocar no lugar certo Ai, eu já sei, André A Duda já O presente é de quem? É da Duda Feliz Natal A observação vai atrás da Nana e da Bela Para o seu presente de receber A Duda ganhou A gente vai pegar o presente Gente, a gente vai lá Bela Ai, gente, que pena Eu vou ter que dar a minha Kinectan Lá dos Estados Unidos Que flutua na água Eu acho que eu comprei lá nos Estados Unidos Ai, que pena Também tinha a opção da boneca Mas como quem ganhou era a Duda E ela é meio que uma adolescente Então ela preferiu a Kinectan Gente, eu vou gravar para vocês Ela recebendo Ó, gente, é esse a Kinectan Olha aqui A brinquedo que a gente colocou A gente já gravou a família bagunça brincando Porque a gente comprou dois Então Vamo lá assistir o vídeo Ai, gente Vai estar aparecendo aqui nos cards Olha o vídeo Ou é aqui Ou é aqui Vai aparecer a Moçetinha apontando Tão! 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 Ju! Bagunceiros, e quem ganhou foi a Duda, e pra mim ela teve muita sorte. Olha, Duda vem com o molde, aí vocês mexem nisso, coloca dentro da água, que ele fica flutuando. E aqui só pra gente de Natal! Bagunceiros, e esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Agora a Bela já vai. Um beijinho bem grande no seu coração, e tchau, tchau, até nossa próxima bagunça! Duda, 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 Duda! E aí, Duda, você gostou? Sim!